Lá no nosso ambulatório foi no dia 1º de agosto de 2018, identificação EAS, ele tinha 17 anos, caucasiano, estudante, natural de Palmeira dos Índios, Alagoas, residente há 10 anos em São Paulo. O paciente veio encaminhado da hepatologia pediátrica com histórico de atresia de vias bilhares. Ele tinha um pós-operatório tardio de cirurgia de casai, realizado aos 3 meses de idade, e apresentou ecterícia até os 3 anos, conforme eu consegui relato do pontuário dele. A gente não tem a historinha de quando que teve o diagnóstico, como que foi a apresentação clínica dele logo de recém-nascido. Ele fez uso de ursacol desde maio de 2012 a janeiro de 2015, por volta de 15mg quilo dia. Teve um episódio de colangite em outubro de 2014. Teve uma internação, realizado ceftazidinometronidazol por 3 dias, em alta com ciprofloxacinometronidazol vioral por 10 dias. Depois, em desse episódio, em 2014, foi iniciado o ciprofloxacinoprofilático, após esse episódio, suspenso em janeiro de 2015. Na época, um relato de que o paciente não conseguiu renovar a receita, não estava fazendo o uso correto e eles estavam já com melhora clínica, eu estou por suspender. Teve um episódio de colangite em setembro de 2017, com tratamento domiciliar com ciprofloxacinoprofilático vioral. De antecedentes patológicos, ele tinha tido histórico de transfusão de concentrado de hemácias em 2000, negatabagismo, ativismo e uso de drogas. De cirurgias prévias, tinha tido o histórico do casar em 2000, uma amidalectomia, uma adenoidectomia em 2013, e uma orquidopexia esquerda devido a uma torção testicular em 2015. No exame físico, ele tinha 55 quilos, um IMC de 18,2, estava em bom estado geral, a cianórdia, com mucosas hidratadas, normocoradas e anectérico. Do aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco regular, gulhos normofonéticos, dois tempos sem sopros, uma frequência de 66, com uma PA de 100 por 60. Respiratório normal também. O abdômen dele era atípico, com uma cicatriz transversa de aproximadamente 15 cm na região epigástrica. ruídos hidroaéreos presentes, indolor a palpação, com fígado palpável a 2 cm do rebordo costal direito, um baço palpável a 3 cm do rebordo costal esquerdo. Menos inferiores sem edemas e pontavilhas livres. De exames prévios, ele tinha uma endoscopia, que tinha um cordão varicoso de 2016, que tinha um cordão varicoso de fino calibre, azulado, sem sinais da cor vermelha. E tinha uma pangastrite erosiva moderada. Tinha uma densitometria com Z-score menos 1,5. E um tração de abdômen de 2017, que tinha fígado de dimensões normais, contornos irregulares, e a cotextura difusamente heterogênea, destacando-se fibrose periportal. V, a porta era perda, não tinha nenhuma outra alteração. E tinha esplenomegaria homogênea com índice esplênico de 120. Não foi observado líquido livre na cavidade abdominal e coleções patológicas. Vesícola biliar não era caracterizada, pâncreas também por conta de interposição gasosa. De exames laboratoriais que ele apresentava. Ele tinha exames de junho, de setembro, que foi quando ele teve o episódio da colangite, que foi tratado domiciliar, e os exames recentes de janeiro de 2018. A gente pode ver que, nesse episódio de setembro de 2017, ele tinha um INR um pouquinho mais alargado, de 1,37, uma plaquetopenia de 109 mil, uma toque normal, o eucócito normal, não tinha albumina na época, com aumento de AST, 142, um ALT de 175, uma fosfatase de 252, e uma GGT de 160. Já na nossa consulta, um exame um pouquinho mais próximo da nossa consulta, ele tinha HB de 16,8, hematopo de 48, um nervo de 2.880, uma plaqueta de 132 mil, INR de 1,17, albumina de 4,7, AST de 73, ALT de 93, fosfatase de 316. Não tinha GGT na época. Aí, da primeira consulta, a gente solicitou alguns exames para complementar, a entender o caso também. Doutor Edu, quer falar alguma coisa? E partir daqui, eu posso continuar? Não. Pode ser? A princípio, a gente percebe que ele teve uma, pelo menos durante esse surto de colangite, ele acaba perdendo um pouco de função, né? Mas ele recupera bem no controle de 18, já estava legal. Então, no nosso retorno, que em dia 19 de dezembro de 2018, a gente tinha pedido uma serologia de excitossomose, que veio não reagente, um IgM de 84, IgG de 1343, normal também, sorologias, perfil de ferro, pedimos também um PPF, um FAM, e complementamos com uma nova função hepática, enzimas também hepáticas e canaliculares, para acompanhar o caso. A gente viu que ele já estava bem próximo dos exames que vinham de janeiro de 2018. A gente tinha pedido uma nova endoscopia, agora de dezembro de 2018, ele tinha dois cordões varicosos de fino calibre, azulados, retiníneos, sem sinais da cor vermelha. Contração de abdômen de dezembro, também com fígado de dimensões normais, contornos irregulares, e ecotextura difusamente heterogênea, sem caracterização de lesões focais. Tinha um esplenomegalia homogêneo, com índice esplênico de 96. Até que agora, em janeiro de 2020, esse paciente foi para uma UPA. A gente não tem muito quadro do que ele estava lá, a gente tem só que ele estava apresentando um quadro de iciterícia, uma febre de 39 graus, a ferida, dor abdominal, em região de hipocontro direito, de forte intensidade. Nos sinais vitais, ele tinha uma frequência cardíaca de 120, uma UPA de 102 por 63, uma saturação de 97%, com uma temperatura de 37 graus na época. Dos exames que foram coletados nessa UPA, ele tinha uma HB de 16.6, com leuco de 10.060, com neutrófilos de 8.772, com linfócitos de 583. plaqueta de 103.000, o INR não tinha, bilirrubina total de 6.46, com uma bilir direta de 4.55. LT de 164, a ST não foi informada, uma fosfatase de 357, com uma GGT de 273, uma creatinia de 1.16, com sódio de 132, e um potássio de 4.3. No ultrassom, tinha fígado de dimensões normais, contornos irregulares, e a textura de fusamento heterogênea. Não tinha descrição do baço nesse ultrassom, tinha só sinais de hepatopatia crônica. E aí, agora, o que a gente faria com esse paciente, quais são as hipóteses diagnósticas para o nosso caso? Alguém quer comentar? Alguém quer fazer um diagnóstico para os nossos residentes? Hoje eu estou vendo a doutora Maria Fernanda de frente aqui. Você quer comentar? Está sem som. Oi, desculpa. Não, só uma dúvida que eu fiquei. Naquele período de 2017, ele vinha em uso de ursacol já também? Não, do ursacol foi de 2012, posso voltar aqui, a 2015. Tá. Acho que assim, a primeira coisa que a gente pensaria é se ele está fazendo um quadro de colangite de novo, né? Com esse quadro de icterícia, febre, dor abdominal, ele já tem essa história de ter tido dois episódios previamente, tem aparentemente já uma hepatipatia crônica com hipertensão portal. Apesar de ter feito a cirurgia lá, fez aos três meses, né? Ele manteve uma icterícia até os três anos de idade e nesse meio tempo ele ficou bem, né? Sim. Acho que outra coisa, ele tinha uma colédia colitíase, talvez. Você acha que ele tem uma cirrose biliar secundária? Qual que é o seu diagnóstico para a hepatopatia avançada? Doutora, eu pensaria nisso. Uma colangite biliar secundária, uma cirrose biliar secundária, a quadros repetidos de colangite, né? Que pode ser que ele tenha tido outros não documentados também. E apesar de que, assim, ele tem uma história de ser de Alagoas, tinha uma fibrose periportal, acho que em algum momento pensaram aí se seria eventualmente uma hipertensão portal, né? Por esquistossomose, não sei se acho que pensaram nisso, até por isso pediram a sorologia. Isso. Mas eu pensaria mais secundária o episódio de colangite de repetição. É de... Tendo em vista que essa 3D... A hipótese diferencial da Fernanda é uma possibilidade nesse caso? A sorosomose? Oi? Oi, Di Mundo. Oi, pessoal. Veja, deve entrar, sim. Agora, eu acho que se tiver aí a sorosomose no meio, eu acho que não tem muita importância a essa altura. Eu acho que ele deve ter uma doença ansiosa de bilhão secundária. Ele ficou epitérico durante um bom período da infância e de vez em quando ele faz uma psicolangite de repetição, quer dizer, ele não deve estar muito bem drenado. Eu acho que ele fez uma doença secundária. Ele pode até ter cistosoma, porque tomou banho lá em Palmeiras dos Índios. Mas eu não sei até que ponto isso teria importância. em relação a uma cistosoma, nesse ultrassom eu tenho aumento de lobo esquerdo, tem alguma coisa assim que chame, além da fibrose periportal, ele tem uma esplênomegalia grande. Qual é o tamanho do baço dele? Tem? Tem. Aqui tem um índice esplênico de 96, 120. Um pouquinho aumentado, mas não, nada, bom. Pode ser até que ele tenha cistosoma, mas eu acho que agora eu acho que ele tem uma doença biliar secundária. A sorologia negativa afasta, Ed? Não, não afasta, agora diminui muito essa possibilidade. A outra coisa é o seguinte, ele tomou banho de Rio quando era pequeno, mesmo ele tendo uma cirurgia de casal com três meses, com uma cicatria na barriga, quer dizer, a mãe e a família permitiam isso, ele frequentar Rio, ele ir para Rio, não sei, aí tem que cantar ele, se ele ter contato com água mesmo. Não foi falado, não. Isso aí tinha que perguntar a ele, se ele já tratou, se ele já tomou prazer com a TEL, se ele já teve algum exame de fezes com ovo, alguma coisa assim, do ponto de vista epidemiológico. A sorologia negativa diminui muito essa possibilidade diagnóstica, é mais fácil um falso positivo do que um falso negativo. Agora, pode ser até que ele tenha, agora também a fibrosfera de portal não é patógena hormônica, é desosomose, uma doença bilhar secundária ou qualquer doença hepática, pode dar um aumento de fibrose em torno do espaço forte, quer dizer, não é patógena hormônica, não é exclusivo de desosomose, não. Posso falar? Pode. Posso emitir? Claro. Isso é meu dia a dia, né? O que mais a gente vê. Na minha opinião, é exclusivamente uma cirrose bilhar, secundária, trezeira e dez bilhares, não tem dúvida. Esse menino tem, se você fizer uma colange de ressonância, ele tem a árvore bilhar completamente destruída e ele tem como se fosse uma colangite esclerosante, que é uma colangite esclerosante entrezeira e dez bilhares na realidade. Então, ele está tendo, na minha opinião, é exclusivamente colangite que esse menino tem. Eu não imagino, eu não penso mais em nada porque ele teve febre alta, quadro de enfermice, então, eu vejo todo dia isso, a gente tem muito caso de atresia, 60% dos casos nossos são atresia de vias bilhares e ele teve a sorte que ele conseguiu ficar aniquitérico e teve dois episódios de colangite. Agora, na minha opinião, eu acho que ele deve ter lá o bilhar, apesar do ultrassom apresentar, ele já teve duas colangites, agora teve uma colangite importante com seis, então ele deve ter pequena árvore, ele deve ter lá o bilhar que às vezes a gente não consegue identificar no ultrassom, a gente identifica quando a gente faz uma colangio-ressonância, entendeu? Então, eu acho que esse menino só está tendo colangite, na minha opinião, é colangite decorrente da doença primária dele que é atresia e ele é o menino que, na minha opinião, ele já é a terceira colangite que ele tem, né? Ele pode até ficar aniquitérico e tem uma pulsão hepática muito boa, muito preservada com hipertensão portal. Se ele continuar tendo uma colangite atrás da outra, ele pode até ter um choque sético. No ano passado, a gente teve um caso idêntico e a menina chegou em choque sético e está lá entubada, tudo isso. Então, eu acho que, na minha opinião, é só colangite esterozante da doença do fígado com pequenos avos bilhados. É isso que eu acho. Oi, Gilda. A gente viu esse caso no ambulatório e a gente ficou com algumas dúvidas até a Thais foi atrás, a gente tentar entender um pouco a história natural. Você acha que a história natural desse menino é a do dia a dia ou a tendência primeiro é sangrar? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente ele precisa sangrar. Ele pode ter uma hipertensão portal que está aparentemente controlada, mas, para mim, o fator mais importante desse menino é que essa colangite foi muito grave. Está com seis de bilirrubina, entendeu, Eduardo? Ele está com seis de bilirrubina e eu não sei o que deu a hemocultura dele, se deu positivo ou não. Eu vou contar para vocês. Eu tive um caso idêntico. Eu já sou velha, uma menina com 28 anos que eu fiz diagnóstico quando eu estava no estudo da criança. Ela fez a cirurgia de casar com dois anos, com dois meses. Essa menina ficou 28 anos sem absolutamente nada. Nada. Nunca teve uma colangite. Ela teve o primeiro episódio de colangite, ficou em choque cético, a bilirrubina subiu. Depois disso, a menina, ela caiu. Aí eu fiz uma colangio-ressonância, ela nunca tinha tido uma colangite, Eduardo. Essa menina tinha múltiplas, ela tinha, era exatamente uma colangite esclerosante que a gente está acostumado a ver, exatamente igual àquele rosário clássico e tinha pequenos focos e já de pequenos dargos bilhares. Essa menina, depois disso, ela melhorou, teve outro episódio de colangite e precisou transplantar. eu acho que esse menino vai por esse caminho, na minha opinião, entendeu? Que agora ele está grave, ele pode até melhorar, a função hepática dele é preservada, mas eu acho que foi grave essa colangite dele, ter que internar, ter que tomar antibiótico, tudo isso, né? E eu não tinha tirado o sacol dele, sabe por quê? Porque ele mantinha uma gama GT alta. Entendeu? Eu não sei se você faria isso, Gilda, mas depois do tratamento dessa colangite, é começar uma cipro profilática até esse menino chegar ao transplante. Ah, não, tem que dar mesmo, tem que dar cipro profilático, eu não tenho dúvida, Thais. Eu daria cipro profilático e não é só cipro, porque, por exemplo, essa menininha minha que internou agora, com cipro a menina teve um choque cético. Então, eu não sei se realmente ele já está resistente a isso, porque ele tomou muito tempo de cipro, entendeu? Então, a gente, o que a gente faz, o que a gente faz é mudar o antibiótico, entendeu? Profilático. E eu daria um sacol para ela, sabe? Doutora, Gilda, a dose de um sacol seria mais alta? Para a CEP? Não, não faz 17. Não, pode fazer 17, não tem problema nenhum, como se ele fosse, ele é um CEP, na realidade, eu nunca mais esqueço que falava o doutor Gaioto, ele falava, a gente tinha reunião toda semana, que a trezeira de vias bilhares é uma colangite esterosante. Se você fizer uma colange ou ressonância, você vai ver a árvore bilhar destruída desse menino, entendeu? Então, ele vai ter episódios de colangite, como ele já teve dois, e a tendência agora, na minha opinião, que ele vai piorar, entendeu? Tá certo. Ele pode até ter uma outra doença secundária, uma outra doença junto, que nem vocês estavam pensando, esquistossomose, essas coisas, mas a trezeira de vias bilhares eu trouxe aqui, é a trezeira de vias bilhares, você vê que a maioria, nem 10%, 12% consegue chegar na vida adulta, entendeu? Então, ele menino é um pouco atípico, porque ele fez a cirurgia muito tardiamente, então, ele devia ser uma anatomia, que se ele tivesse feito mais precocemente, talvez a história natural dele seria diferente, mas como ele fez com três meses, ele já devia ter uma fibrose importante, entendeu? Então, e ele teve a sorte de ter ficado nictérico, é isso que eu acho, e aí, ele teve a sorte de estar vivendo até os 18 anos, ele viveu aparentemente bem até os 18 anos, mas agora eu acho que ele está com essa colangite e tem que esperar para ver como vai ser a evolução dele, né? Em geral, se faz com quanto tempo de vida, Gilda, o habitual? Depende, viu? A maioria dos nossos casos, as crianças chegam muito ruins, a gente faz por volta, ah, não, a cirurgia, a cirurgia atualmente, eles estão fazendo até quatro semanas do início, do nascimento, quatro ou cinco semanas do nascimento, porque eles estão falando que a fibrose é muito grave, é muito rápida, e os japoneses, que têm a melhor experiência do mundo, não sei se também, histologicamente, eles são diferentes da gente, que aparentemente eles são, o sucesso é muito melhor, e na Inglaterra, eles estão fazendo o mais precoce possível, em todo lugar estão fazendo, só que no Brasil, que o diagnóstico é muito tardio, porque os pediatras, infelizmente, ainda não pensam nessa doença como sendo uma doença grave, então eles encaminham muito tardiamente, mas nos casos que a gente opera muito precocemente, eles falam que 60, 70% dos casos ficam nictéricos, entendeu? Quanto mais precoce, melhor o prognóstico, não é, Júlia? Quanto mais precoce, é, então, só que depende de duas coisas, depende de uma coisa, depende do porta-hépates, quando você, quando o cirurgião abre e tem no porta-hépates, ele não consegue, ele corta, e manda o panátono patológico, e você não vê absolutamente nada, que é o tipo 1 de alagile, aí você pode ter uma semana de vida que não vai funcionar, então depende da histologia, depende daquilo que você encontra no porta-hépates, entendeu? Se o porta-hépates, você tem canalículo, e você pode ter canalículo, pequeno canalículo, que vai drenar. Muito raramente, quando você tem aquele caso que você vê e o porta-hépates já tem uma fibrose, você não vê nada, independe da época que você faz a cirurgia, você tem que, essa criança vai evoluir mal, entendeu? Deixa eu fazer um comentário, existe uma entidade chamada colangipatia estozomótica, que é uma coisa rara, mas por outra a gente vê, mas não é isso que esse rapaz tem, essa colangipatia estozomótica é desencadeada pela fibrose periovo, pelo granuloma periovo, no espaço porta, que pode eventualmente comprimir um pouco o ducto biliar no espaço porta. Isso pode levar a um aumento de fosfatado alcalina de gama GT, que é muito comum a gente ver isso. Mas, tem um estudo aqui, uma tese de mestrado antiga, que foi feita uma colangiosendoscópica nesses pacientes com estozomótica com forma avançada, hepatosplênica, e se mostra bem na colangiosendrosonância um abaulamento como se fosse das junções do ducto biliar de segunda a terceira ordem, por conta da compressão dessa fibrose em torno do ovo. Mas é uma coisa assim, sem maiores repercussões, aumenta, tem uma tese aí, eu não sei, não me engano agora, Gil, da USP, eu não sei se é de Regina Muscati ou Regina Viana, alguma coisa com essa com essa entidade com colangiosendoscópica em estozomótico. Mas é uma coisa... Eu vou me perguntar, Pedro Edmundo, mas daria tão precocemente... Não, 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 eu estou falando só, estou fazendo só um comentário para lembrar essa possibilidade, mas não é nada disso que esse doente tem, não. Essa colangiosendoscópica não dá colangite, não dá febre, calafrio, nada disso, é uma coisa... que a gente encontra aumenta a gravidade da doença, da estozomose, mas não é isso, não. Existe algum sentido quando você começa a ter colangite de repetição, de você fazer a hipótese que o Edmundo fez e tentar abordar a anastomose para achar que ela pode estar com estenose? Você piora, a morbidade é muito grande, se piora, o paciente logo entra em falência hepática. Não se mexe, né? Não se mexe mais, não se pode mexer. Posso prosseguir? Muito obrigada, doutora. Vamos lá, Thais. Então, infelizmente, esse paciente foi de alta, né, com cipro e metro VO por sete dias e apresentou, felizmente, uma melhora do quadro posteriormente. dia 1º de setembro desse ano, esse paciente deu entrada no nosso pronto-socorro, lá do Agaspe. Ele referia que há quatro dias ele iniciou um quadro de dor epigástrica e encólica, piora o esforço, caminhadas e a inspiração. Alivia com o uso de dipirona. Refere que a dor vem piorando de intensidade desde então, atualmente de forte intensidade. Evoluiu com febre a dois dias, de 38 graus. Nega náuseas ou vômitos, nega terícia, colúria ou apolia fecal. No exame físico, ele tinha uma PA de 110 por 70, tinha uma frequência cardíaca de 120, uma frequência respiratória de 19, com a saturação de 97%, e há um relato no pontuário que ele tinha um Glasgow 10. A temperatura de 37,1 estava em regular estado geral, corado, hidratado, oceanótico, anictério e opneico, em tempo de perfusão menor que 3 segundos com custos simétricos. Aparelho cardiovascular e respiratório sem alterações. O abdômen era atípico, com rígidos hidroelos presentes, flácidos, é flácido, doloroso a palpação epigástrica, sem massas ou vísceromegalias palpáveis, com DB negativo, membros inferiores sem edemas ou sinais de TVP. No exame laboratorial, ele tinha uma HB de 15,2, um leuco de 6.430 com uma plaqueta de 129 mil. NR de 1,06 com uma bilha total de 2,22 com direta de 1,24. Albumina 4,4, AST de 115, EGT de 184 com uma fosfatase de 387 e GGT de 353. Função renal preservada. Um PCR de 62,11. Nutração tinha fígado de formas e dimensões normais, contornos irregulares e ecotextura difusamente heterogênea. Associado ao aumento da ecogenicidade periportal, inferindo fibrose. Veia porta-perde, de calibre preservado e fluxo epitopetal. Não há sinais de dilatação de vias biliares intra- e estrepáticas. Vesícula biliar não caracterizada. Pâncreas normal. Tinha uma esplenomegalia homogênea com índice esplênico de 100. Uma circulação colateral peresplênica com aparente chunte espleno renal. Não foi observado líquido livre na cavidade. Pediram uma TC, a gente só tem só o laudo verbal, também. Tinha uma pequena dilatação de vias biliares intrepáticas no lobo esquerdo hepático, associada a distúrbio perfusional adjacente, o que provavelmente representa colongite focal. Nodes a atrofia do lobo esquerdo e algumas hipodensidades no lobo direito inespecíficas de provável natureza sequelar. Sinais de hipertensão portal caracterizados por esplenomegalia e circulação colateral, sem outras alterações significativas no exame. Agora, alguém tem mais alguma coisa a falar? Acho que a gente conseguiu discutir bem, né, na primeira intercorrência dele. Nesse momento, vocês internariam esse paciente, fariam antibiótico? Como seria a conduta perante esse quadro? Quer comentar, doutora Gilda? Sapou o som. Eu já tinha internado desde a outra vez, entendeu? Eu internaria, eu estou com 62 de PCR, apesar de uma bilirrubina de 2, e é lá agubilhar, aquela dilatação, não sei o que que os outros pediatras acham, mas ele deve ter pequeno lá agubilhar pequeno. Aqui, tem pequena dilatação de viabilhar interpática do lado esquerdo, essa dilatação deve ser isso que está levando o menino ter colangite, entendeu, Eduardo? Eu internaria, eu faria isso, não sei o que que os outros pediatras acham, mas eu internaria esse menino porque com PCR de 62, eu não tenho coragem de mandar embora para casa dando medicamento via oral, eu particularmente deixaria internado mesmo que ele melhorasse do estado geral, entendeu? E ele não queria sangrar porque ele tem chutes pleno renal, né? Então, a chance de sangrar é menor, eu acho que o caso dele é mais com essa dilatação intrepática do lobo esquerdo, hepática, eu acho, entendeu? Ô, Gilda, explica para a gente melhor essa questão do lago bilhar, é a presença desse lago bilhar que predispõe a colangite, é isso? Exatamente, o lago bilhar e o lago bilhar como se fosse um pequeno abscesso pequenininho, entendeu? E que não entra o antibiótico muitas vezes, entende? E tem, e às vezes é dilatação de ver bilhar mesmo, a gente vê às vezes várias, entendeu, Maria Lúcia? E quando a gente vê essas várias, às vezes você dá antibiótico e muitas vezes não funciona, porque a gente transplanta, só para você ter uma ideia, crianças com PCR super alto, e quando eles abrem, duas semanas atrás, tem pus puro, a gente não consegue nem dar antibiótico, porque quando você vai ver, tem um monte de dilatações pequenas, e que é como se fosse um furunco, entendeu? Um abscesso pequeno, entendeu? Esses abscessos não chegam ao antibiótico muitas vezes, sabe? Então a gente trata, trata, melhora, mas ele continua sempre com PCR alto, aí é obrigado a transplantar. O último menino, Miguel, o menino tinha pus por tudo contelado, e a gente conseguiu transplantar na janela melhor dele, que estava com PCR de 20, por exemplo, estava cheio de pus. Então é muito difícil isso, porque eles desenvolvem essa colangite com essas dilatações, são dilatações de viabilidade, entendeu, Maria Luciana? Entendi. Obrigada, doutora. Eu interagia ele, agora eu não sei o que vocês acham, eu tenho medo de deixar o menino em casa com 62 de PCR. Vamos ver que o pronto-socorro decidiu. Manda embora? Não, ele foi internado dessa vez. Tá bom. Aí lá no nosso serviço, ele interna, com esse quadro de colangite focal, foi realizado ceftraxone e metronidazol EVM por três dias intrahospitalar. Ele apresentou uma melhora clínica importante e laboratorial também, foi então prescrito para uso domiciliar com complementação com ciprofluxacino vioral por sete dias. Então, ele vem agora à consulta quando eu atendi ele, no dia 16 do 9. Eu fiz um resuminho da história dele, então agora é um paciente de 20 anos, tem uma atresia de vias biliares, um POT de casar e em 2000, aos três meses de idade, que teve episódios de colangite em outubro de 2014, que foi internado, em setembro de 2017 com tratamento domiciliar, em janeiro de 2020 com tratamento domiciliar e setembro de 2020 com internação. Na consulta, ele estava assintomático com a melhora do quadro após termos da antibiótico-terapia, negava dor abdominal, e quiterícia, coluria, coluria fecal, o hábito intestinal uma vez por dia sem produtos patológicos, sem alterações, e diurese também sem alterações. Ele tinha uma endoscopia no dia 4 do 9, que era uma endoscopia normal, não tinha caracterizado varíase de azúcar. nos exames atuais dele. Ele tinha, esse do dia 4 do 9 é o da alta dele, e no dia 9 do 9 são os exames prévios da consulta. Tinha um HB 16.2, um leuco de 4.710, tinha recuperado o plaqueta, estava 232 mil, VNR de 1,03, com bilho de 0,88, com direta de 0,41, albumina boa de 4,7, AST de 94, com uma LT de 141, com uma fosfatase de 437, com uma GGT de 381, criat de 1,16, uma ureia de 40, com sódio de 140, e potássio de 5. PCR da alta foi de 38,58. E agora aqui a gente chegou, né, para discutir mesmo como que prosseguiria, né, a condução desse paciente agora num ambiente ambulatorial, uma coisa que a gente discutiu também, quando que a gente pensaria no transplante, né, para esses pacientes, que a gente discutiu bastante com o doutor Edu, com a doutora Maria Lúcia, é que agora a gente, por conta da cirurgia, algumas bem-sucedidas, esses pacientes chegam para a gente, e como que vai ser nosso segmento a partir disso. Tinha uma outra pergunta, né, Thaís, além disso... Tinha da do cipro profilático, né? Antibioticoterapia. É, do cipro profilático também que a gente... Quanto indicar o transplante e quanto inserir se manteria ele com antibiótico, terapia profilática e qual seria a melhor opção? Tinha mais uma, tinha mais alguma pergunta que nós ficamos de... O sacola? Eu acho que era isso, né, indicação de transplante, indicação de antibiótico, terapia profilática até o transplante e eu acho que... Ah, e o sacola, né? Acho que eram as três coisas que a gente queria discutir. Obrigada. Parabéns, Thaís, bem apresentado. Eu vou dizer uma coisa... Eu vou ouvir as casas de atras aí o que acham. Eu daria o sacol e eu manteria o cipro profilático, porque ele tem essa dilatação de via bilhar, entendeu? Apesar de que eu acho que ele vai voltar a ficar doente de novo, na minha opinião, entendeu? E eu acho que ele... É a quarta vez que ele tem isso, eu acho que ele tem uma indicação, não pela função hepática dele, que a função hepática é boa, entendeu? Mas aí, eu acho que ele vai ter uma educação do transplante. Talvez não seja agora, mas é uma coisa que tem que pensar. Se ele tiver uma poligia de grava, de novo, ele pode piorar e ter... Apes, qualquer uma das outras coisas. Eu acho que ele... Quarta vez que ele tem isso, na vida dele, de 18, de 20 anos, eu acho que a gente... Eu pensaria para o público de fazer o transplante, entendeu? Gilda, Regina. Fala, Regina. Oi. Não, eu acho que tudo bem, mas eu... Primeiro, de ter internado, também, se ele tivesse passado na pediatria, ele teria sido internado muito antes. Muito antes. É o nosso dia a dia, são as infecções, são as colangites pós-transplantes. Pós-transplantes, perdão, pós-casais. Mesmo com drenagem, né? A gente vê que uma hora eles começam a ter hipertensão portal e infecção. Agora, você deixaria ele três dias? Você acha que três dias... eu deixaria muito mais. Ele caiu com 38, ele tem que ter oito PCR, ele tem aquela dilatada. Eu jamais foguei isso. O problema é que a gente não consegue... Esses quadros de colangite, principalmente em criança, principalmente em quadro atrésico, você não consegue debelar uma infecção com... Você consegue controlar uma infecção de viabilidade com três dias. E assim, mesmo você fazendo, ele melhora, mas vai dar 15 dias, ele vai voltar a fazer febre e vai voltar a ficar febre. Eu acho, Regina, a gente trata a criança, eu não sei como é a data, entendeu? É. A criança, a gente teria mantido mais tempo. Três dias, a gente teria mantido, pelo menos, até baixar bem a... Eu, claro, a gente não ia ficar que nem a gente deixa 10, 15, 20 dias, mas acho que um pouquinho... Mas é porque é uma atresia, porque a experiência que a gente tem é com a doença também. E é uma patologia bem diferente até da colangite esclerosante. É. Porque o adulto trata a infecção da colangite esclerosante. A gente está lidando com uma doença congênita, quer dizer, ele tem desde o nascimento, ele tem uma destruição de árvore biliar. Então, você não consegue controlar, e tem dilatação. Você acha que você consegue tirar aquela dilatação? Não, não, não. Ele está infectado ainda esse menino. Infectado. Está infectado. O problema do transplante dele é que ele não vai ter melde para transplantar, porque ele não tem bilirrubina alta. Eu sei. Ele não tem. O problema é que ele vai... Ele pode entrar em uma situação especial se ele entrar de novo. Se ele tiver mais colangite, ele vai ter que entrar em situação especial, entendeu? O transplante dele vai ser por situação especial colangite de repetição. Isso vai levar muito tempo. Então, acho que tem que ser pensado... Não, a gente teve um caso recente que entrou... Recente não, faz alguns meses e que a gente conseguiu com situação especial, o menino foi transplantado, mas demora. Não é agora. três ou mais por ano, não é isso? O quê? Três ou mais episódios de colangite por ano... Isso, está escrito isso pela secretaria, pelo ministério. Por ano, entendeu? Então, ainda ele me interagia a isso, entendeu? Agora, a minha pergunta no futuro é ver se, apesar de ter feito uma endoscopia, Maria Lúcia, ele não tem nada, a minha pergunta é se ele... que ele tem uma repetição portal, se ele não está conseguindo chuntar, porque esses meninos, eles chutam fácil de chunte hepato-pulmonar, então precisaria ver se ele não está chuntando também, entendeu? E a sorte dele é ele ter tido esse chunte... Esplenorrenal. Esplenorrenal, senão ele já teria sangrado há muito mais, muito mais hidrôntico. Muito, muito. Na primeira infecção, ele já teria sangrado, que é o que a gente vê acontecer, né? Ô, Gilda, como ele tem um lago biliar, você tem experiência com drenagem disso? Não, de jeito nenhum, esquece isso, mexe nisso. Eu estava com um menino internado agora no Minho Jesus, que veio do Nordeste, eu não sei de que cidade que veio, puseram dois drenos, nesse... O Minho estava com dois drenos, não para de estar infectado, está internado com a gente, não tem doador, o Minho está com dois drenos, um litro de bilho por dia, porque eles puseram, não tem indicação de bilho. Mas colocar um dreno de bilho interno e externo, colocar com... Não tem indicação, de jeito nenhum, Eduardo Edmundo, não tem. Ninguém faz isso. E o Ursa, qual não tem, assim, evidência na literatura que lê o prognóstico desses meninos, não é? É mais para... Eu acho que é mais para a gente, eu acho, entendeu? É para normalizar os exames. Na verdade, ele não perde função, não é? Com todas essas crises, ele é guerreiro. Eu não entendi. Eu acho que é a doutora Maria Lúcia, não é? Que ela não perdeu a função. Não, é que a Elze falou que com todas essas crises, ele não perde função, ele dá para a função até... Elze, eles não perdem a função, você acredita? Eles não perdem a função, é impressionante. Então, eles têm que entrar na situação especial mesmo, não é? Mas vai demorar, porque eu acho que ele não vai conseguir agora. Ele teve uma colangite, teve duas colangites agora, ele tinha que ter uma terceira, entendeu? Ele teve agora, no começo, teve agora, primeiro de setembro, ele tinha que ter, pela Secretaria da Saúde, tem o que são três colangites, uma coisa assim, entendeu? Então, Gilda, mas se você fizer uma biópsia nesse menino daqui a dois meses... Não vai mudar nada, não vai mudar nada. Mas ele vai ter colangite e vai ser a terceira. Eu sei que... Eu quero dizer que... Eu não sei te dizer se eles aceitam isso, eu não sei. Acho que sim, acho que sim, Gilda. Acho que sim. Então tá bom. É, porque ele tem... Ô, Gilda, o transplante em criança, a primeira causa, a primeira coisa mais frequente, a atresia? É, 56% da nossa casuística, o mundo inteiro, é atresia de resbiliário. E, geralmente, é feito na primeira infância. A maioria delas é feita até os 5, 6 anos de idade, é raro mais tarde. Geralmente, vai sempre nos primeiros 5, 6 anos de vida. É só atresia, a maior parte é atresia. E a maior parte é doador vivo? O nosso é 93% de doador vivo. A gente só faz doador vivo, porque não tem doador cadáver pra criancinha de 4 quilos, 5 quilos, entendeu? Então, a gente pega doador vivo, geralmente pai ou mãe, ou algum parente, de primeiro a parente, pode ser até de terceiro, quarto grau, e, às vezes, não relacionado. A gente também tem tido bastante disso. Mas, na escola, nós temos um transplante intervivo. Todos os outros, todos os transplantes que a gente fez até agora são de doador cadáver. Então, assim, a Gilda tem uma experiência grande, porque o grupo aguarda, mas a gente só tem experiência basicamente com um doador cadáver. Então, todos os nossos tem um intervivo. acho que a realidade brasileira como um todo ainda é aguardar o doador cadáver. O pessoal do Sul, o pessoal de Porto Alegre, do hospital de clínica de Porto Alegre, o outro hospital, São Tantônio, eles estão começando a fazer também intervivos. Não é para a gente, não? Não, eu sei, mas é uma alternativa, americano faz até que bastante, mas não é uma realidade nacional. Regina, se a gente não fizer, morre tudo. Você sabe disso melhor que a gente. Não, não morre tudo, Gilda. Tudo, não. É que você não sabe. Demora mais. Morre muito. Morre demais. As crianças chegam muito mal. Eu acho que a gente transplanta numa situação pior, porque a gente acaba tendo que aguardar na fila. já teve tempos piores, hoje em dia um pouco menos, mas assim, a gente transplanta numa situação pior do que vocês transplantam, que você consegue. Fez diagnóstico, indicou, você prepara o doador e transplanta. Mas não são todos que se transplantam intervivos, né? Ó, Gilda, depois que a gente consegue mandar os pacientes fácil daqui de Minas para vocês aí em São Paulo, da minha época de residência, há 13 anos atrás, a gente não perde paciente mais de atresia depois do intervivo aí de vocês. Então, mudou a história, eu acho que do país, o serviço de São Paulo recebendo todo mundo, porque antes a gente transplantava um ou outro cadáver maior que tinha um fluxo meninos bons. Os pacientes que não têm fluxo biliar, é inviável o transplante de cadáver. A gente perdia tudo sangrando. E o transplante de São Paulo mudou a história, eu acho, desses meninos com atresia, no Brasil. Vamos lá. E, Gilda, e sem transplante, vocês estão vendo esses meninos chegarem assim, na base adulta, com uma certa frequência? Muitos. Como esse, por exemplo? Muitos, muitos. Esses que fazem transplante, é que a gente, no começo, já tem pacientes com 20 anos, 22, 25 anos de transplante. E aí ter vivos. Quando a gente começou a ter vivos com o Eduardo Caroni, que a gente começou há 20 anos atrás, esses pacientes estão vivos até hoje super bem. Mas sem transplante, chegar assim na fase adulta é pouco frequente? Sem transplante, na fase adulta, eu tinha três. Esses três chegaram com os 25, 28 anos, começaram a ter uma colangite e fizeram isso e tiveram que ser transplantados. Os três que eu tinha, meus, que eram até do meu consultório, eles pioraram de uma maneira absurda quando começaram a ter uma colangite de repetição e aí teve que fazer e foram intervivos. Eu consegui fazer intervivos, não, um deles foi cadáver e os outros dois foram intervivos. Mas, assim, eu tenho, eu trouxe aqui a casuística dos centros que tiveram agora e ninguém chega, quase ninguém chega na vida adulta. A atresia é uma doença, mesmo você transplantar, mesmo você fazendo muito precoce, Maria Lúcia, a vida de 20 anos é por volta de 15, 20% só. De 40 anos, que já tem gente de 40 anos, também é 10% que chega aos 40 anos sem cirurgia, sem transplante. Infelizmente, é uma doença muito grave, infelizmente. se você tiver alguma coisa que você queira mostrar, apresentar, fica à vontade, Gilda. Eu queria mostrar um pouquinho, não, eu só queria mostrar um negócio. No último bem, o caso, a gente queria ver um pouquinho essas coisas mesmo, coisas da criança que chegam para a gente aqui na fase adulta e como manejar, né? Doutora, eu estava vendo aqui, eu acho que para o transplante são dois episódios de colangite em seis meses ou um episódio de colangite grave, não é isso? E com hemocultura positiva, para pedir situação especial, né? Dois em seis meses. Então, o seu microfone está fechado. Eu queria mostrar uma casuística que eu peguei, que saiu agora, de atresia nos adultos. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. Deixa eu ver se eu acerto agora a tela inteira. Agora aqui, compartilhar. É isso? Isso. E agora? Cadê? Clicou isso. Já está indo. Já está indo. Não, esse aqui é outro. Espera. Aí tem... Não, não é isso. Não é esse. Não, tem outra aula que eu estou... Espera aí. Também não. Essa é outra aula. Espera. Tem uma aula que tem que dar aula no Congresso. Espera. Cadê? Essa aula aí estava boa também. Eu estou achando a aula. Que horror! Você viu, Gâmara? Para tirar remédio e repartir de autoimune, era legal. Essa é a minha aula. Eu quero morrer. Maria Lúcia, que eu tenho que... Eu me zoei. Eu me zoei. É essa daqui, achei. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essa aqui, você sabe melhor que eu, que as doenças colestásticas, quando a gente bilhar primária não tem na criança, tem ouça todas essas doenças. Então, na década de 70, 65% das hepatites é mediopáticas e atualmente 15%, porque agora a gente consegue fazer diagnóstico de um monte de doenças genéticas, né? É a principal indicação de transplante. Então, em 1.300 transplantes pediátricos nossos, do grupo da gente, que é o grupo do Ciro e do Hospital Acercamargo, 53% das nossas crianças tem uma atresia decorrente de atresia de vias bilhar. Então, você pode ver que as outras é muito pouco, né? E aqui, doença metabólica, a gente também tem bastante e colestase crônica, que são os pifiques, é cerca de 7%. Aqui é a colangiopatia, que vocês veem, essas crianças são desnutridas, essa característica da icterícia, que aparece em um para cada 5.000, 19.000 recém-nascidos, todos têm hepatomegalia, 100%, todos têm acolia fecal, na maioria dos casos. Ela é uma doença inflamatória fibrosante, que você pode ver que está tudo fibrosado, que leva a colangiopatia, hipertensão portal, e leva também as varizes e perispenídeos a ser sepástica, e aqui a gente vê essas crianças, é assim que a gente recebe as crianças atualmente, extremamente graves, com uma circulação colateral, e isso daí, o pós-transplante é terrível, porque essas crianças são muito graves no pré-transplante. Então, só para mostrar para vocês um trabalho que a gente... Ai, e agora? O que eu fiz? Como é que eu faço para entrar nisso? É só voltar na apresentação. É só voltar nos slides. Acho que a senhora foi ocultar aquele pedacinho e saiu sem querer. E agora? Como é que nós? Ixi! É só voltar no PowerPoint. Então, para mostrar para vocês que um trabalho que a gente fez, que foi encabeçado pela Elisa, de Brasília, de 513 transplante, transplante não, de 300 de vez bilhares que a gente pegou, só 26% das crianças que fizeram cirurgia com menos de 60 dias. Então, para mostrar para vocês que ninguém faz diagnóstico e daí a sobrevida é muito ruim, né? E 7%, 8% fizeram acima de 120 dias. A sobrevida com fígado nativo é 36% em 3, 4 anos. E a sobrevida submetidos a fotoenterostomia incluído, você pode ver que é mais alto, né? Então, mostrando que é importante o diagnóstico precoce. Então, qual o maior risco dos pacientes que atingirem a fase adulta? Complicações decorrentes e colangite de repetição, é isso que acontece. E qual o melhor momento de transplantar? Então, tem um trabalho de 2011 que é o estudo de atresia na sobrevida dos adultos sem transplante. Um estudo colaborativo de 22 pacientes com a idade de 18. Então, a colangite ocorreu, achados de pretensão ocorreram em 27%, 64% tinham cirrose, 65% tinham varizes de esôfago, acite 14, que teria 50%, e 32% tinham fluido. E o transplante, 18%, foram transplantados entre 22 e 25 anos de vida. Aqui as características da sobrevida de adultos 15 anos após, após em 5 casos, né, que eles mostraram o que que, aqui em 5, em 5 séries, desculpas. Então, há 5 séries mostrando que o transplante, a sobrevida desses em 15 anos da após-enterostomia foi nesse grupo 90%, 95%, 96%, 91%, 95%, o total de 95%. Mostrando, portanto, a sobrevida dessas 5 séries dos sobreviventes após 15 anos. E pretensão portugal também é extremamente alta, vocês podem ver de 63%, até no trabalho do Kumagai que mostra que é 95%. E outra coisa que o Egito bacteriano, olha, aqui, 30%, 50%, 65,7%, o trabalho dele, 45%. Esperando o transplante nesses 15 anos, 6,3%, 4,5%, 13%. Pacientes, olha, agora esse aqui é o trabalho mais recente de 2019 do italiano paroline que estudou 90 casos, a sobrevida em 20 anos foi 17,8%, em 40 anos 14,7%. E aqui varia de vários grupos que variou de 20 anos de 23% até 49%, então tem vários submetidos a transplante e sobrevivem. Esse paroline ele é extremamente pessimista, ele acha que a maioria dos pacientes vão todos para transplante. a qualidade de vida nos sobreviventes com, nos sobreviventes de atresia com e sem transplante mostra que, em geral, a sobrevida dos pacientes transplantados é melhor do que os pacientes não transplantados, com uma diferença estatisticamente significante da qualidade de vida desses pacientes. e aqui é um trabalho da Devris que ela mostra um score mostrando também uma série de manifestações psíquicas e dores e tudo isso dos pacientes não transplantados versus os transplantados. E aí, o paciente que não transplantado, por exemplo, tem muito mais fluído ao deitar, estatisticamente significante, basicamente é isso, e alteração da personalidade muito maior nos pacientes transplantados do que os pacientes não transplantados. E aqui, a diminuição de apetite também foi estatisticamente significante nos pacientes transplantados do que os não transplantados. E aqui também alteração de personalidade. Conclusão, o diagnóstico precoce influencia a história natural da doença, diminui a progressão da doença e salva crianças mantendo seus fígados nativos. Adultos com fígado nativo têm uma qualidade de fígado um pouco pior que os transplantados. A necessidade de ter colaboração com o pediato com o adulto para realizar protocolos com o intuito de dar o melhor tratamento para esses pacientes. Então, isso é a diatresia que eu queria mostrar para vocês. Muito bom. Então, como a Maria Fernanda colocou, talvez as as indicações a gente consiga até encaixá-lo, né, como uma... Porque dois e seis meses ele teve, né, Thaís? Não, doutora, porque foi um em janeiro, o outro foi em setembro. Aí foram... Ah, tá, deu nove meses de intervalo. É, e a outra é uma colangite grave, grave, aí fica difícil de definir se não tiver um critério muito explícito, mas talvez seja ter um choque cético ou não me pareceram que as colangites dele foram graves, né? Eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouquinho para indicar. Ô, Gilda, deixa eu fazer uma pergunta a você ou a Regina, quem souber. Pelo que eu entendi dessa revisão que se fez, espetacular, muito boa, obrigado, mas a gente percebe que parece que tem mais hipertensão portal do que insuficiência hepática. Esse doente mesmo tem um chante espleno renal espontâneo, tem... Bom, e tem pouco compro... O melde dele é baixo, é bem baixo, ele não vai transplantar pelo melde. A minha pergunta é o seguinte, por que que nessas outras doenças do adulto, na CEP ou na CBP, a gente vê muito comprometimento de função hepática associado à hipertensão portal, e aí a gente está vendo um pouco uma insuficiência hepática não tão grave. Isso é por conta da idade de acometimento e a capacidade regenerativa do fígado ser maior numa faixa etária mais jovem? Ou tem outra explicação? o senhor saiba, não. É assim, você depende de quando a criança fez a cirurgia, entendeu? Se a cirurgia funciona e a criança fica bastante quitérica, a função hepática dela vai lá para o chinelo, vai mal. Entendeu? Esse que tem uma função hepática boa, ele tem colangite, mas a função, esquece a hipertensão portal, ele está aniquitérico, o menino, então ele tem drenagem bilhar, então não fica muita bile lá dentro, tanto que ele é aniquitérico, por isso que a função hepática é boa. Aquela foto que eu mostrei das crianças extremamente quitéricas, são quando não tem drenagem nenhuma, aí a função hepática piora muito rapidamente, entendeu? Esses que tem, mas ele não tem, ele não tem piora, esses que tem aniquitéricos, eles tem função hepática preservada. Então, e aí ele tem, ele pode ter esses lagos, essas coisas, e não tem, ele tem impressão portal, esse doente tem impressão portal, e ele não tem hipertensão portal, mas só hipertensão. Mas ele não tem, é como se ele tivesse uma obstrução de ver a porta terminal como uma hipertensão portal sinusoidal, intrepática, mas não tem, mas não tem muita insuficiência hepática, não tem muita distrução de hepatópolis. Ele não tem, ele não tem distrução hepática, esse menino, ele não vai ter mesmo, porque ele é aniquitérico, ele consegue drenar a bile, entendeu? Então não fica retendo tanta bile de tal ponto que tem distrução de hepatócito que leva à insuficiência hepática, não tem isso, a gente não vê isso, pelo menos... Mas aí como é que ele faz a hipertensão portal, entendeu? Porque ele tem uma fibrose, ele tem uma cirrose bilhar, ele tem uma fibrose, na realidade ele é fibrótico, menino, ele tem hipertensão portal porque é fibrótico, é uma fibrose sinusoidal mesmo, mas ele não faz, mas é que nem esses cirróticos que tem, que às vezes não tem, que só tem hipertensão portal e são aniquitéricos, tem algumas hepatites altimunes, por exemplo, que a menina tem função hepática preservada e a aniquitérica que vai para a hipertensão portal monstruosa que sangra um monte de vezes, e a gente vê isso, né? É a mesma mecanismo, não é que é mesmo, esse é fibrose, é uma fibrose que tem diferente hepatite altimune que é uma cirrose hepática, isso é uma cirrose bilhar, entendeu? E não leva, não sei por que te dizer, mas é que se drena a bilha e não fica com falência hepática, a não ser que comece a ficar ictérico, aí sim. Eu não sei responder, eu só sei que a gente vê esses meninos com essa fibrose a niquitérica com função hepática totalmente preservada. É estranho, ele fazer hipertensão portal e não fazer incência hepática. Não faz incência hepática, eles não fazem. Na verdade, ele tem uma expansão portal por fibrose, quando você vê a biópsia hepática, ele é extremamente fibrótico, ele tem uma grande, uma grande, uma grande fibrose periportal, com uma fibrose ao redor de ducto, mas ele tem hepatócito funcionando. Então, se ele tivesse uma colestase que fizesse um processo inflamatório, ele destruiria hepatócito, mas ele tem hepatócito funcionando, ele tem, ele consegue ter função de síntese boa, ele tem uma cirrose bilhar, ele tem obstrução bilhar, destruição de ducto, com a parte vascular também, mas ele não tem esse caso, enquanto ele não tiver colestase importante, normalmente, eles mantêm função, função de síntese. como a colangite bilhar primária, né? Exatamente igual, uma hipertensão portária muito precoce. Exatamente igual, exatamente igual. Antes de ter a hipertensão portária, o padrão da evolução da fibrose de padrão bilhar, né? Exatamente. Você consegue entender melhor se, por exemplo, pedir para o Caio fizer uma comparação entre uma biópsia de cirrose bilhar por atresia de via bilhar e uma outra, um embate de C, alguma coisa que destrua também a via bilhar, mas que, ou até a própria cirrose bilhar primária em fase mais avançada. Você vê que é diferente, o padrão estolórico é diferente. Isso é uma coisa interessante de se ver também. Pelo que você colocou, Gilda, lá no começo, existem tipos diferentes de atresia. Esse tipo de evolução pode ser dependente de quão grave é a... Esse menino, provavelmente, ele tinha aquele porta-hépados que tinha adulto bilhar, tanto que ele tinha três meses e funcionou a cirurgia dele, porque o menino ficou aniquitérico. Se fosse aquele caso grave, que nesse menininho que eu mostrei aí com essa hipertensão portal, esse menino já teria ido para o transplante há muito tempo, ou já teria morrido, um dos dois. Entendeu? Tem um pacientinho que coloca uma figura dele, um japonês, que acho que é um cirurgião pediatra ou pediatra, acho que tem quase uns 50 anos, ele fez um casar e nunca sobreviveu bem e nunca teve complicação, né? É, eu acredito mesmo. Eu acho que deve ter gente assim, deve ter sim, mas é que eles falam que os japonês, eles têm uma anatomia deles a mais melhor do que a dos ocidentais, agora não sei se é verdade, eles falam isso, entendeu? Quando eu fui nesses congressos pediátricos, a gente conversa com os japoneses, eles falam isso, entendeu? Agora eu não sei, parece que o japonês é melhor, o porta-hépates deles, acho que deve dar certo, entendeu? Porque o nosso é uma porcaria, o nosso aqui não funciona, nossa senhora, aqui é uma tragédia, o Brasil é muito ruim, a gente conta nos dedos os casos que sobrevivem muito tempo, a gente conta nos dedos. Vamos fazer mais perguntas para a doutora Gilda? Gama, você que está quietinho aí. Cheguei correndo, perdi meus documentos no táxi, aí saí procurando, e fiquei atrasado. Mas eu queria só perguntar para a doutora Gilda, levando em consideração, não necessariamente a atrasia de Bbda, mas o paciente com fibrose hepática porgênita, que tem aquela forma colangítica, que não é tão frequente, a senhora costuma mantê-los com antibiótico profilático? Depende, né, colangite de repetição, eu dou. Sim, e a senhora usa mais? De repetição, a gente não dá. Tá. Porque aquela forma de fibrose hepática, que tem aquela situação com doença de carolimia, em cenário, eu não faço nada, a gente não dá nada. Perfeito. E quando fazem? A senhora prefere qual antibiótico? Então, a gente dá sim, mas a gente varia com uma cefalosporina. Eu não dou sempre o mesmo antibiótico, entendeu? Porque eu acho que esse negócio da microbiota que a gente dá em criança, que a gente não para de dar antibiótico, eu acho que a gente tem muita resistência. Essa menininha que internou agora essa semana, é a 10 metodologite dela, ela só tomava 5, 5, 5, e a menina internou em 7, eu acho que fica muito difícil você avaliar e você saber qual é o antibiótico correto, na minha opinião, entendeu? Eu acho muito difícil, porque você não sabe se você dá tanto antibiótico que você não sabe se você leva resistência, entendeu? A gente dá cipro, que é a primeira escolha, mas a gente também dá sulfa, bactrim, por exemplo. A gente dá isso, entendeu? Eu tenho alguns poucos pacientes que eu vi, vinham já em uso de bactrim F, em uso crônico, porque já tinham tido o primeiro ou o segundo episódio de colangite, foram dois pacientes, na verdade, com fibrose hepática congênita, com esse componente de colangite, e aí já vinham em uso de bactrim, e a gente leu algumas, alguns consideravam a indicação como precisa, e outros achavam que não tinha muito sentido fazer, enfim, mas eu particularmente achava que era validado mantê-los com antibiótico profilático, né? É por isso que eu estou lhe perguntando. Então, se me dá, mas se me dá, não, não, eu não dou. Mas é difícil, viu? É difícil, porque às vezes você pode ter colangite, entendeu? E em relação à classificação da, 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 atrezia de diabiliar, essa classificação tipo 1, tipo 2, tipo 3? É histológico, é histológico. Histológico só, né? É histológico, é histológico, é. E esse tipo 3, ele é bem mais difícil de manejo se o diagnóstico passa a ser um pouco mais cardíaco? Não, depende, depende de quando você opera, entendeu? Quando você opera, porque se você demora muito, o ácido biliar, ele destrói tudo, entendeu? Às vezes você vai e já está tardiamente, então você nem consegue classificar mais o porta-hepas quando você tem uma fibrose muito importante, entendeu? Sim. Depende de quando você opera, se você opera muito precocemente, você consegue diferenciar, se você retardar, você não consegue, entendeu? Perfeito. Eu acho que o mais importante é ver a história natural e a evolução depois da cirurgia. Se a criança melhora a vitamina rapidamente, realmente, é muito biliar, entendeu? E, Gilda, uma outra pergunta. Você mencionou durante a discussão que se a gente tivesse uma colângio-ressonância desse rapaz, a gente ia ver o grau de destruição dessa via bilhária, eventualmente os lagos biliares e tal. Você acha que tem indicação de fazer? Ou isso é só... Ele já fez atomo e já tem dilatação. Ele deve ter em outros lugares. Não tem indicação mais, eu acho, Magalúcia, porque já fez um atomo e tinha já a dilatação, entendeu? Eu acho que ele deve ter mais algum outro lugar, entendeu? Mas eu acho que essa dilatação pode ser a consequência de tudo que ele está tendo, eu acho, entendeu? Não vai mudar nada, não vai mudar nada. Aí você trocaria o cipro como profilaxia e passaria para a sulfa, alguma coisa assim? Não, se ele está bem, ele melhorou muito esse menino, entendeu? Ele melhorou e aparentemente, porém, ele está sem antibiótico agora, eu morro de medo, eu daria antibiótico quando for no ambulatório, entendeu? como deu certo. Eu não sei se... o sacol. Então, o sacol, que nem a Maria Lúcia falou, eu não sei quanto que funciona, mas a gente dá, entendeu? Eu não sei quanto que funciona na realidade esse sacol, eu não sei o que dizer. É que nem na colagia de escleros antiprimária, entendeu? Por que você vai dar o sacol numa cep? A gente dá, né? Como a história natural é uma cep que esse menino tem, entendeu? Se vai melhorar tanto, eu não sei, a gente dá. A gente dá. Agora, se tiver, por exemplo, gama GT normal, eu não daria. Mas como você tem gama GT elevado, então, teoricamente, você tem comprometimento de via bilhar. Quanto que está funcionando, eu não sei te dizer. O certo mesmo, gente, era dosar-se do bilhar. Isso que é o certo. para a gente dosar e fazer monitorando com o ácido bilhar. Mas a gente não tem isso, né? Pelo menos a gente não consegue. Pelo menos lá no meu trabalho eu não consigo isso, entendeu? Mais perguntas, gente? Professora Lúcia, Gostaria de fazer uma pergunta, Gilmar. Diga, Gilmar. Professora Gilda, a importância do diagnóstico de atrasia de vias bilhares, a senhora trouxe bem à tona, né? E aí, eu gostaria de saber esse diagnóstico à luz de hoje é fácil? Qual é o protocolo que a senhora utiliza e quais são as pistas falsas para esse diagnóstico? Olha, teoricamente não tem pista falsa. Toda criança que tem uma colestase desde o primeiro dia de vida com uma bilirrubina direta acima de um, de um miligrama de bilirrubina direta, já no primeiro dia de vida, no segundo dia de vida, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial entre atrasia e as outras colestases. Como a causa mais comum é a atrasia de vias bilhares, a gente vai monitorando em relação à coloração das fezes, que é a coisa mais importante que tem, e se as crianças, toda criança tem um pouco de mecônio, mas, por exemplo, tem muita mãe que fala, não vi mecônio e as fezes estão claras. Nenhuma mãe fala que as fezes são brancas, todo mundo fala, as fezes são amarelinhos claras. Então, a gente vai monitorando. Então, se você vê que tem um fígado que, às vezes, o fígado não está aumentado nos primeiros dias, mas a bilirrubina é direta, está aumentada, e você faz o exame e a gama GT é estupidamente elevada, porque a gama GT é aumentada nos primeiros meses de vida, mas a gama GT está, sei lá, sete, oito vezes o valor normal, está 500, 600, 700, e vai aumentando o nível de bilirrubina direta, e você vê as fezes um dia sim, um dia não, você vê, a mãe manda foto, aí fecha o diagnóstico, e rapidamente você tem que intervir. Obrigado, professora. Mais alguma coisa, gente? Então, acho que as nossas dúvidas aqui, Gilda, graças a você, nós esclarecemos, né, vamos fazer antibiótico-terapia profilática, até o momento em que a gente conseguir encaixá-lo numa indicação de transplante, que ele até já tem, mas ele precisa entrar nos critérios da Secretaria da Saúde, né, e vamos dar ursa-col, como damos para qualquer outra colestase que não CBP, onde a gente sabe que funciona, nas outras todas a gente dá para melhorar laboratório, mas não tem evidência muito clara na literatura, e eu acho que é isso que nós vamos fazer com ele, né, Thaís? Sim, foi ótimo, doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, eu quero agradecer a Maria Lúcia, a Eduarda, a todo mundo, pela oportunidade de poder falar com vocês, eu nem sei como agradecer, muito obrigado, viu, gente? Doutora Gilda, obrigada, viu? Obrigada, foi ótimo, foi ótimo, obrigado, Margarita, obrigado pelo convite. Obrigado, Gilda, parabéns, parabéns, Thaís, foi ótimo. E a Maria Fernanda, que foi a nossa chefe hoje. Parabéns, Fernanda. Eu continuo, Fernanda, a sua salvação. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. É. Boa noite, Obrigado.